Oi, oi, gente, tudo bem? Só passando aqui pra fazer um instrui pra vocês, pra dizer que agora eu vou ir para os atendimentos, tá? Não vai ter live hoje, não vai ter live amanhã, terá live somente na quinta-feira, por quê? Será uma live muito diferente, uma live incrível, gente, vai ter uma live muito legal. E eu peço que todos vocês tragam pra live uma bíblia, tá? Onde nós faremos o estudo da bíblia, tá? E sobre o leão, a gente tem que lembrar que o leão de Judá existe desde o tempo de Jesus, né, gente? Então, esse leão não é de agora, não fui eu que inventei, né? E essa tatuagem do leão, por exemplo, que eu fiz já faz mais de um ano, né? Só pra deixar registrado aqui pra vocês. Então, eu queria falar que esse projeto vai falar muito de Deus, nós vamos fazer o estudo da bíblia. Afinal, a bíblia é algo que todo mundo pode ter, né? Ninguém pode proibir ninguém de ter um leão, por exemplo. E vai ser uma live muito interessante, tá? Na quinta-feira. Então, na quinta-feira vai acontecer essa live, tá? Inclusive, teremos as camisetas pra vender, que são lindas as camisetas, né? Pra quem quiser fazer o seu pedido, a gente vai deixar disponível o número de telefone. Terão outros modelos também, que é de minha criação, a camiseta. As frases que eu vou criar também, os modelos das camisetas também. Então, espero todo mundo na quinta-feira. Por que que eu não vou fazer live hoje, nem quarta, somente quinta? Porque eu preciso terminar de responder o pessoal, né? E saibam que todo mundo vai ser respondido. Então, se você tem alguém que tá passando por alguma dificuldade, que não está muito legal, que tá depressivo e ansioso, chama pra nossa live. Serão quatro horas de live. Será das sete horas da noite até as quatro horas, até a meia-noite, tá? Então, se você tá no trabalho, você pode ouvir, coloca no bolso e ouve. Se você tá em casa, estiver deitado, coloca o teu fone de ouvido e ouve. Vai ser uma live onde vai ter... Vai ser uma live onde... Onde terá muitas novidades, tá, gente? E também vai ser a inauguração das duzentas mil vagas desta comunidade do Telegram. No Telegram tu pode até colocar até duzentas mil pessoas. Então, vocês vão ter muitas surpresas. A gente vai explicar tudo com muitos detalhes pra vocês, tá bem? Um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um. E até quinta-feira, tá bem? E eu vou atendendo todo mundo essas madrugadas, hoje, amanhã, madrugada, pra que chegue no dia quinze e todo mundo possa ser atendido. E aí E aí E aí E aí